Olá, terceiro ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática, nós iremos falar sobre figuras geométricas planas e área. Acompanhe a leitura. Abra o seu livro na página 98. Noção de polígono. Alguns objetos de nosso dia a dia lembram figuras geométricas planas. Você já viu objetos como estes? Que figuras geométricas planas esses objetos lembram? Esse objeto, um envelope. Esse envelope lembra um retângulo. Esse quadro, esse quadro lembra um quadrado. Esse triângulo de sinalização lembra um triângulo. E essa moeda lembra um círculo. Agora, continue a ligar os pontos abaixo, seguindo a ordem alfabética. Use uma régua. Para fazer essa atividade, você vai precisar de uma régua. Vocês irão ligar os pontos conforme a ordem alfabética. Do A ao B, do B ao C. Qual figura você irá formar? Do D ao E, do E ao F, do F ao G. Qual figura você formou? A outra. Do H ao I, do I ao J, do J ao K. Qual é essa figura? E por último, Do L ao M, do L ao M, do M ao N, do M ao O. Qual figura você formou? Página ao lado, continuando a leitura. As figuras que você desenhou são chamadas polígonos. Os pontos que você ligou são os vértices dos polígonos. Os polígonos recebem classificações diferentes de acordo com os números de lados. O triângulo é um polígono de três lados. O quadrado, o quadrado é um quadrilátero e ele possui quatro lados. Temos também o pentágono. O pentágono é um polígono de cinco lados. Continuando a leitura. Circunferência e círculo. Observe a moeda de um real ao lado. Ao traçarmos o contorno da moeda sobre o papel, teremos a seguinte figura. Esse é o lado exterior da moeda. Esse contorno forma a linha fechada chamada circunferência. A circunferência e a região interior dela formam o círculo. Atividades, página 100. Número 1. O tangrã é um quebra-cabeça formado por sete figuras geométricas planas. Você se lembra desse jogo? Observe ao lado e complete a frase. Na imagem, nós temos algumas figuras montadas com o tangrã. O tangrã é bem divertido. O tangrã é formado por triângulos e dois quadriláteros que são chamados de paralelogramo. Pinte os polígonos que são triângulos. Lembrando, triângulo é um polígono que tem três lados. Na dúvida, retorne à explicação ou retorne ao livro. A bandeira nacional que não tem o formato de um quadrilátero é a Bonepal, um país que fica na Ásia. Observe a bandeira do Nepal e complete o texto abaixo. A bandeira do Nepal é formada por um polígono de lados. Vamos contar quantos lados tem essa figura? Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Letra B. Pesquise o nome do polígono que tem cinco lados e escreva abaixo. No início, falei sobre ele. Lembra qual é? Vamos para a página ao lado. Na atividade número quatro, está perguntando, onde estão as figuras? Nessa atividade, você tem letras e números. Você deverá relacionar a letra ao número para responder as questões. Letra B. Então, vamos lá. Letra A. Em B2, temos um retângulo. O outro está em? Em B2, temos um retângulo. Onde está o outro retângulo? Olhem aqui, o outro retângulo. Letra B. O retângulo tem lados e vértices. Letra C. Na posição D3, temos um... O que nós temos na posição D3? Desenhe outro em A2. Letra D3, o outro retângulo tem lados e vértices. Letra E. Em D2, temos um... O que nós temos em D2? O outro está em... Onde está o outro? Responda. Letra F. Na posição C1, temos um quadrado. O outro está em... Responda. Letra G. Em B1, temos um losango. Desenhe outro em... Outro losango em C3. A3, o retângulo e o losango tem lados e vértices. E em A3, temos um paralelogramo. Desenhe outro paralelogramo em D1. 1. J. Em C4, temos um C4. Temos um C4. Temos um... Desenhe outro em... B3. K. O trapézio e o paralelogramo têm lados e vértices. Realize as atividades com atenção. Na dúvida, recorra ao livro ou à explicação. Beijos e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!